O presidente da república não toma conta de todos os cargos do governo, nem é possível. Se um presidente da república tem confiança, e quando compõe o ministério, ele compõe com o pessoal que ele confia, ele delega as pessoas. Quando você tem, num governo como eu tinha, um coordenador político, um coordenador político que na época era o ministro Laudo, você tem um chefe da Casa Civil, você tem um presidente de partido que conversa com os outros partidos políticos. Quando você recebe a indicação, você não vai ficar perguntando, houve duas reuniões, houve três reuniões, você vai saber se a pessoa é idônea ou não. E se é de carreira, e se tem competência para o cargo.